A Operação Sentinela 27 foi realizada durante todo o mês de maio, aqui no 24º Batalhão da Polícia Militar, na região de Varginha. Essa operação foi em comemoração aos 27 anos do batalhão. Foram diversas apreensões em 10 cidades aqui dos municípios da regional de Varginha. Dentre as apreensões foram 52 veículos apreendidos e 7 recolhidos, 195 autos de infração de trânsito, apreensões de armas, são 5 armas brancas e 10 armas de fogo apreendidas, 117 munições de calibres diversos também apreendidas, quase 6 mil reais em dinheiro também apreendidos pelos policiais militares. 391 pinos de cocaína, 40 tabletes e 127 boosters de maconha e 114 pedras de crack, que foram tiradas das ruas aqui da região de Varginha. Muito bem, Cadu Lopes. É a Operação Sentinela. Vamos sentido aí, meu amigo. O pessoal não brinca. Eu falo, meu amigo. É um tapa atrás do outro. A polícia dá um tapão, os caras tentam esquivar, a polícia vai atrás, a polícia vai trabalhando.